A Fundação Antônio Dino deu início à quarta edição do Brechó Solidário. A iniciativa faz parte das ações de um bazar permanente organizado pela Fundação para arrecadar recursos que ajudam a manter as casas de apoio da instituição. No local que fica no bairro Monte Castelo, próximo ao Hospital Aldenora Belo, é possível adquirir livros, roupas, calçados, bijuterias e até brinquedos por valores simbólicos. Para a gente é uma iniciativa muito importante, porque a gente tem, com a renda da venda desses materiais, vai ser revestido para a manutenção das casas de apoio, que é justamente na compra de medicamento, na passagem desses pacientes, então tudo isso, toda a renda vai ser em benefício a esses pacientes. Desde 1976, a Fundação Antônio Dino realiza campanhas filantrópicas que ajudam no tratamento de pacientes com câncer. Muitos desses pacientes vêm do interior do Estado e, além do cuidado médico, eles também contam com a solidariedade dos voluntários. A Inês é uma dessas voluntárias. Há dois anos e meio, doa tempo ao brechó. Doa, mas também recebe. É bem gratificante, muito gratificante para mim. A gente aprende muito no dia a dia, quando as pacientes que estão na casa de apoio vêm ou quando o pessoal está de fora vêm. A gente procura dar o melhor para eles, né? Para mim é uma gratidão que... Gratidão também é a palavra da Osmarina. Ela mora em Santa Inês e é paciente do Hospital Aldenora Belo desde 2015. Sempre que vem a São Luís, se hospeda na casa de apoio da Fundação. Sempre que pode também, vem ao brechó. Ajudar e fazer compras. Tenho que agradecer muito a eles, que eu não tenho a dizer de nada de nenhum. São muito, recebe nós, muito. Bem recebido e agradeço muito. Eu gosto muito aqui do brechó. A gente vem e faz as comprinhas da gente, né? Ele recebe a gente bem. O brechó da Fundação Antônio Dino vai funcionar até o dia 11 de dezembro. O bazar o ano todo. Todos podem ajudar, comprando e também doando. Afinal, solidariedade não tem preço. As doações a gente está recebendo normalmente, né? No período de segunda a sexta, né? No horário comercial. E para ser voluntário também pode entrar no site da Fundação Antônio Dino.org.br ou vir aqui e se inscrever. Música 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 Música